O time do emprego de Paraguaçu Paulista realizou nesta terça-feira a entrega de certificados para mais quatro turmas aqui no município. Sobre este assunto nós vamos conversar agora com a Sônia Conceição, ela que é uma das facilitadoras do time do emprego. Sônia, fala pra gente a importância desse momento para Paraguaçu, para todas essas pessoas que estão aí recebendo seus certificados. Boa tarde Denise, boa tarde a todos. Então pra nós é gratificante que em Paraguaçu Paulista está fazendo a entrega de mais quatro turmas, totalizando 19 turmas formadas aqui no município de Paraguaçu Paulista. A importância é que através do programa time do emprego eles conseguem estar aprendendo a importância da inserção no mercado de trabalho. Então tem vários segmentos, como se comportar no mercado de trabalho, os testes aplicados para os empregadores. A gente faz o possível de estar pesquisando outras formas para que eles se inseram no mercado de trabalho. Como se vestir, que é muito importante, né? Às vezes a pessoa pensa que só a roupa da roupa de festa e a roupa de trabalhar não tem a roupa adequada, né? É pontualidade, a gente trabalha muito, né? Principalmente a motivação. O time do emprego ele não inicia sem fazer a pessoa fazer o resgate da sua autoestima, conhecer o seu eu pessoal para poder pleitear a sua vaga no mercado de trabalho. É uma preparação então para quem quer ingressar no mercado, né? Isso, para quem quer ingressar e a inserção novamente, né? A inserção e a reinserção. Porque tem muitos que são dispensados, né? Das empresas e se veem desmotivados. Então o programa time do emprego faz essa preparação, esse resgate com ele para que ele possa voltar novamente e fortalecer e saber quais são as exigências do mercado de trabalho. E Sônia, tem dado certo em Paraguaçu Paulista. Um grande número de pessoas que estão participando das atividades do time do emprego estão conseguindo se colocar ou retornar para o mercado, né? Não só retornar ao mercado de trabalho ou o primeiro emprego, também como o empreendedorismo, né? Que está muito forte, tem muitas manicures, boleiras, né? Cabeleleiras. Então tem dado um resultado muito grande, o empoderamento das pessoas que querem também fazer algo, mas não querem trabalhar remunerado, assim, com carteira de trabalho. Tu quer trabalhar para si, né? Então o foco tem sido muito grande, o alcance foi muito grande. E nesse tempo aí, como você disse, foram várias turmas. Quantas pessoas aí já receberam certificados do time do emprego? Olha, o time do emprego, se for falar em números, passa dos dados que nós temos registrado. Porque o nosso trabalho não é só dentro da sala, nosso trabalho também vai fora, fora do horário, através de dando um suporte para a pessoa, através de mensagem, whatsapp, facebook. Então se for totalizar dentro do mercado de trabalho, já tem praticamente aí umas 400 pessoas que já estão assim trabalhando, porque a orientação não vai só para aqueles que fazem inscrição. A gente sai também um pouco fora para dar aquela orientação necessária. Agora as atividades finalizam nesse ano, no ano que vem tem mais time de emprego? O ano que vem tem mais time de emprego, lembrando que nós estamos finalizando essa 19ª turma, porém nós estamos capacitando, né? Dia 19 agora de dezembro, é o segundo encontro da capacitação que estamos fazendo com a Frente de Trabalho, né? Que é um programa também do Governo do Estado de São Paulo e a pedido da Prefeita, estamos fazendo essa capacitação com elas. E aí o ano que vem a gente ingressa, né? Novamente com o intuito de preparar essa turma, né? Para que eles vão na busca do emprego, porque a Frente de Trabalho, todo mundo sabe que é só um período, né? Então eles precisam estar preparados para preitear as vagas de emprego tão almejadas que é através de um contrato ou um registro. Então é muito importante ter esse olhar para eles também. A Gerson, obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e é sempre uma satisfação recebê-los para prestigiar os nossos participantes e o trabalho que nós desenvolvemos. Muito obrigada. Obrigada.